E aí meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui é o Gomis da Cogumelo Shop, sejam vocês muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, como muitos de vocês já sabem, né, alguns dias a Nintendo anunciou que a gente finalmente ia receber uma e-shop brasileira no console. E bom, o dia é hoje, senhoras e senhores, dia 7 de dezembro de 2020, a gente vai estar recebendo a e-shop brasileira nativa no console. Ela chega às 21 horas do horário de Brasília, então às 21 horas vocês podem acessar a e-shop diretamente do console. Mas o que isso muda afinal, né, qual é o grande quê da questão aqui? A primeira mudança é o seguinte, muita gente não sabe, isso é bizarro, mas muita gente não sabe até hoje que a e-shop brasileira é um site que você acessa, né, você não tem ela nativa no console. Eu vejo muita gente, né, que tenta acessar e-shop pelo console no Brasil e aí só tem aquela parte de botar código e a pessoa fica completamente perdida, não consegue achar os jogos e tal. E é por isso, até o momento, a e-shop brasileira no console, ela só serve pra resgatar códigos que você comprou pelo site da e-shop. Mas hoje a noite isso vai mudar, a e-shop vai chegar no Switch, eles disseram que vai contar com mais de 400 títulos, né, nesse lançamento. Ou seja, a e-shop já vai sofrer um aumento enorme no Brasil, né, porque hoje a gente tem pouquíssimo jogo, né, a gente tem realmente só o basicão do basicão. Então isso vai expandir a biblioteca aí pra galera que compra pelo Brasil. Pelo que eles falaram, a gente ainda vai poder comprar com meios nacionais, então provavelmente pode ser que ainda tenha como pagar com boleto, a gente vai ter que ver isso aí, né, mas os cartões nacionais vão ser aceitos e tudo mais, então a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Além disso, né, a e-shop brasileira também vai ter gold coin, as gold coins, pelo que eu entendi, elas vão ser equivalentes às gold coins da e-shop americana, né, se você compra um jogo de 300 dólares, de 300 reais, perdão, você vai receber 300 moedas, que é a mesma coisa que você receberia comprando um jogo de 60 dólares, né. Então o full price, ele tá compatível, então a gente vai receber aí, é, seriam por, pra cada real, a gente recebe uma moeda, é por aí. E essas gold coins, né, pra quem não tem o costume de usar, costuma resgatar só o código de JET na e-shop brasileira e tudo mais, elas servem como desconto, né, você usa essas gold coins, é, e elas tiram um, um tanto do valor do jogo na hora que você vai comprar. Eu não sei exatamente o quanto elas vão valer na e-shop brasileira, mas elas dão um desconto, né, você gasta X moedas pra debater X do valor do jogo, então você tem sempre esse desconto aí. E agora um toquezinho, né, é, nessas últimas horas eu recomendaria quem quiser comprar jogos ainda, comprar pelo site, né, da e-shop pra receber o código e tudo mais, porque a gente, isso não é uma informação certa, tá, isso é especulação mesmo, mas pode ser que em breve, é, o preço na e-shop brasileira aumente. Porque agora que ela tá no console, isso facilita pro pessoal de fora trocar de região pra poder comprar o jogo. E aqui a gente tem muito jogo, né, que tá ali a 250, acho que esses são os jogos que seriam afetados, né, esses jogos de 250, se você for converter lá pra fora, eles são muito baratos, né, preço de promoção lá fora. Então muita gente pode trocar a conta pra entrar na brasileira, pra comprar e tal, e isso não seria bom pra Nintendo, traria prejuízo. Então pode ser que eles aumentem esse preço, né, em breve. Então se tem algum jogo de 250 que você quer pegar e você ainda não pegou, corre nessas últimas horas aqui ainda hoje e pega esses jogos porque nunca se sabe. Pode ser que não aumente, pode ser que não aumente nunca, mas se aumentar, você já tá aí com o seu jogo garantido por um preço menor. Então é isso, senhoras e senhores, eu espero que vocês curtam aí a Shop Brasileira, comprem bastante jogo, vamos jogar muita coisa aí, aproveitar, né, que facilitaram a nossa vida. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!